O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, seja bem-vindo ao FPR Notícias. Acompanhe agora com a gente as informações da Universidade Federal do Paraná. A UFPR comemorou 106 anos nesta quarta-feira. A solenidade foi no Teatro da Reitoria e contou com homenagens, apresentações e o lançamento do selo oficial da Universidade. Centenária e pioneira. A UFPR foi a primeira instituição de ensino a ter o status de universidade no país. Agora completando 106 anos, a universidade continua inovando e se mostrando na vanguarda da produção científica do país, com menções em ranques internacionais de ensino e pesquisa. Mas não são poucos os desafios para que a UFPR se mantenha com qualidade e progredindo. Eu acho que ela tem que se manter democrática, se manter gratuita, se manter pública. Não é trivial dizer isso porque isso é um pouco a linfa vital que faz a força da nossa universidade. A universidade precisa crescer. A universidade precisa cavar mais fundo, precisa se comunicar melhor, precisa fazer a sua parte também e se aproximar mais da sociedade. Eu acho que se a universidade continuar avançando, como tem avançado nesses grandes objetivos, a gente vence mais um ano com muita alegria e com muito sucesso. Durante o evento, foi lançado o selo comemorativo do aniversário da universidade. O representante dos Correios, Paulo Santiago da Silva, participou da solenidade e em conjunto com o reitor, assinou a peça filatélica, oficializando o lançamento do selo. As palavras eternizadas no selo, e que são o lema da universidade, simbolizam muito bem o ano da UFPR. A verdade é que este ano, apesar de todas as dificuldades, foi um ano de muitas vitórias. Finalizar grandes obras, como seriam da FINEP, os dois condomínios, o condomínio 1, que é o UOMA e o núcleo de modelagem científica, o CEDIM, que é de materiais, e depois a central analítica, em agrárias. Temos obras como a genômica, o prédio da química, que estava parado há muito tempo, assim também como a parte da educação física, a piscina e outras grandes melhorias que precisava a nossa instituição. O palco do Teatro da Reitoria estava cheio com os conselheiros, diretores setoriais, a atual reitoria e os ex-reitores. As autoridades dividiram o palco com as apresentações da Companhia de Dança Tessena, o coro da UFPR e a banda Cidrais, que representaram com sensibilidade a produção artística da universidade. Ao todo foram 11 homenagens para personalidades que se destacaram na UFPR. Apesar das adversidades, no fomento à pesquisa no Brasil, a UFPR cresceu e fechou o ano com um saldo positivo. A manutenção das bolsas de auxílio permanência aos alunos, porque mais importante até que o acesso é a condição de permanecer numa universidade. E num período de cortes, de verba, de uma crise tão grande, a Universidade Federal do Paraná não cortou bolsas de auxílio permanência dos alunos. E em segundo momento, esse ano foi muito conturbado, teve um período de ataque à liberdade de expressão, principalmente às universidades públicas, e a universidade se posicionou de uma maneira bem clara a favor da liberdade de expressão. Os 106 anos da universidade são marcados por conquistas e há muito que se comemorar. A universidade tem uma história elitista, uma história que abarcava as populações com uma renda maior, com segmentos sociais mais altos. E a partir de um determinado momento de políticas públicas para aumentar a população universitária, para abarcar essas populações, as minorias sociais e as populações mais pobres, a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, ela nasce nesse momento. Então, esse ano nós estamos de aniversário, 10 anos da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis. Uma universidade com mais de um século de história precisa ser celebrada. A UFPR é simbólica e tem uma representatividade especial para cada um que participa dela. Eu não seria o que sou sem a universidade. Isso é alguma coisa que, e não é pelo fato de hoje ocupar a Reitoria, é pelo fato, enfim, da universidade ter viabilizado, eu me transformar na pessoa que eu me transformei. E tanto do ponto de vista da minha formação cidadã, da minha formação intelectual, eu devo tudo a esse lugar. Aqui hoje é minha profissão, aqui hoje é minha vida. Eu dediquei e dedico a minha vida, as minhas melhores energias a essa universidade. Ela simboliza produção de conhecimento, conhecimento referenciado socialmente. Para mim é o único caminho para o humanismo e para o futuro. Eu escolhi um curso de licenciatura, eu sou apaixonado pela educação, faço licenciatura em música e a Universidade Federal do Paraná é a consolidação desse meu sonho e também é o passaporte para o futuro, é o único caminho possível para uma sociedade melhor. Para mim tem um significado muito grande até essa universidade que me acolheu, que por minhas raízes, que eu venho da Argentina, estar aqui, eu trabalho com muito afinco, com muita garra, com muita coragem, porque eu quero que esta universidade continue sendo uma das melhores universidades do país. Para mim ela significa tudo. E com a passagem do aniversário da UFPR, a marca tradicional da universidade volta a ser usada em papéis como documentos, formulários e materiais de divulgação. Ela substitui a logo usada até então, comemorativa aos 105 anos. Para mais informações, acesse o manual da marca da UFPR, disponível no portal. Dois pesquisadores da UFPR foram destaque em premiação estadual de ciência e tecnologia. A 31ª edição do Prêmio Paranaense de Ciência e Tecnologia, governador José Richa, realizada nesta semana, condecorou nove trabalhos, entre eles duas pesquisas da Universidade Federal do Paraná. Na categoria Pesquisador Extensionista em Ciências Biológicas, o professor da UFPR, Eduardo Luiz Cupertino, levou a premiação pelo desenvolvimento da criação de camarão no município de Palutina. Já na categoria Engenharias, o professor Marcos Lúcio Coraza foi premiado pelas pesquisas voltadas à produção de biocombustíveis. Esse trabalho sintetiza um pouco do que a gente tem tentado fazer nos últimos anos, que é o desenvolvimento de processos cada vez mais sustentáveis para a produção de energias renováveis. Então, acho que a felicidade é principal devido ao reconhecimento desse trabalho, mas também é um grande incentivo principalmente aos nossos alunos que participam do nosso curso de pesquisa. A cerimônia foi realizada no Palácio do Iguaçu e os prêmios foram entregues pelo secretário estadual da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Décio Esperandil. A Universidade Federal do Paraná desempenha um papel de fundamental importância na formação de pessoas, no desenvolvimento da pesquisa científica, na extensão universitária e é uma instituição que tem o reconhecimento nacional pelo que ela tem feito ao longo dos anos. E para nós é importante que os professores, pesquisadores se inscreveram no prêmio, participaram e por meio de uma avaliação externa ao Estado, eles foram contemplados. A premiação vem ao encontro do crescimento da pós-graduação em Engenharia Química na UFPR. A partir de 2019, a universidade passará a oferecer o curso em nível de doutorado. A gente tem um motivo fantástico para comemorar, para celebrar, para parabenizar esses pesquisadores. Exatamente no momento, o pesquisador na área de Engenharia Química é o momento que a universidade abre o doutorado em Engenharia Química que coincide exatamente por ser o coordenador desse curso na Universidade Federal. A universidade está toda de parabéns, isso é um grande incentivo para que nós continuemos a investir na nossa pesquisa para devolver à sociedade a produção do conhecimento que a universidade faz. O Prêmio Paranaense de Ciência e Tecnologia foi criado pelo governo do Estado em 1986. De lá para cá, cerca de 100 pesquisadores tiveram seus trabalhos reconhecidos pelo impacto de suas ações. A premiação, que conta ainda com uma bonificação financeira, disponibilizou um total de R$ 215 mil distribuídos entre os nove contemplados na edição 2018. Um reconhecimento necessário e de grande importância para fomentar o desenvolvimento da ciência e tecnologia no Estado do Paraná. E esse prêmio é um incentivo para todo professor, para todo pesquisador, para todo extensionista e para todos os estudantes. A nova direção do Setor de Ciências da Terra da UFPR tomou posse na última segunda-feira. Confira como foi a cerimônia e as propostas da Chapa Eleita em Consulta Pública. O Setor de Ciências da Terra da UFPR vai iniciar o ano de 2019 sob nova direção. A Chapa Eleita em Consulta Pública é dirigida pelo Alzir Felipe, engenheiro cartógrafo e agrimensor, que é professor do Departamento de Geomática da UFPR desde 1993. Já o vice-diretor será Eduardo Vedor, que é geógrafo e professor do Departamento de Geografia da UFPR desde 2012. O setor é constituído pelos Departamentos de Geomática, Geografia e Geologia. Além dos cursos de graduação, conta também com a pós-graduação e a especialização. Em novembro de 2018, o Centro de Estudos do Mar foi desvinculado do Setor de Ciências da Terra. Apesar da mudança, a nova direção pretende realizar um estudo para a implementação de novos cursos de graduação. Há vários projetos de cursos que já estavam em andamento e que agora a gente vai discutir com o Conselho Setorial e com a comunidade para ver que cursos que são mais aptos, baseados na necessidade de cada local. Além de dar prosseguimento às boas práticas administrativas adotadas pela gestão anterior, a nova direção pretende ampliar a inserção do setor junto à comunidade. Isso ocorrerá por meio de projetos de tecnologia, inovação e parcerias público-privadas em áreas específicas. Outra proposta é o incentivo à internacionalização, por meio de uma comissão setorial própria que traçará as diretrizes setoriais para a prospecção de novos parceiros. Já na área de infraestrutura, a gestão pretende captar recursos para concluir as obras no entorno do edifício João José Bigarela, além da construção de mais um laboratório para as aulas práticas de geoprocessamento. Os desafios são muitos, o setor de ciências da Terra agora está sem o CEM, o Centro de Estudos do Mar. Então nós vamos continuar com ampliar os nossos cursos de graduação, com novos projetos, também projetos com iniciativa privada, com as empresas para captar recursos, projetos para incentivar a pesquisa e o desenvolvimento do setor. A cerimônia de posse ocorreu no dia 17 de dezembro de 2018 e contou com a presença do antigo diretor do setor de ciências da Terra, o professor Pedro Luiz Fajon. O reitor da UFPR e a vice-reitora também compuseram a mesa do evento. As expectativas são as melhores possíveis. Eu acho que o professor Alzir Filipe e o professor Eduardo Vedor chegam legitimados pela vontade do setor de ciências da Terra. Eles chegam com experiência, o professor Filipe conhece a administração central, conhece muito bem a universidade e com muita energia e juventude. O professor Vedor já o conheço de projetos onde ele se engaja com toda a paixão e com toda a energia e com toda a competência. E eles seguramente formarão uma dupla que vai ser importante não só para o desenvolvimento desse setor tão crucial para a universidade, que é o setor de ciências da Terra, mas para a própria universidade nesse momento tão peculiar para as universidades públicas. Dupla de arquitetos curitibanos e egressos da UFPR ganham um prêmio internacional de arquitetura por projeto desenvolvido no interior do Tocantins. Pedro e Gustavo, arquitetos formados pela UFPR, construíram uma ligação entre Curitiba, o Reino Unido e Formoso do Araguaia, no interior do Tocantins. O projeto de arquitetura desenvolvido pela dupla curitibana para uma escola rural no interior do Tocantins foi vencedor do Prêmio Riba Internacional de Arquitetura. A premiação é uma das mais prestigiadas da área e é promovida pelo Instituto Real de Arquitetos Britânicos. A parceria dos dois é antiga e começou anos atrás, ainda na faculdade. A gente se conheceu na UFPR e eu me formei na turma de 2010 e o Pedro se formou na turma de 2011. E aí a gente se deu muito bem e foi uma dinâmica que a gente criou dentro da própria faculdade. A LEF Zero é o escritório criado pelos arquitetos. A dupla já havia conquistado antes o Riba, na categoria de escritórios emergentes. Dessa vez, o prêmio foi para um projeto de impacto social. Pedro e Gustavo desenvolveram o projeto de uma escola para crianças que moram longe de onde estudam e, portanto, precisam estudar em regime de internato. Para evitar que os alunos desistam dos estudos, a escola ao mesmo tempo serve de moradia para 840 crianças. Um projeto feito em parceria com a comunidade, já que os arquitetos ouviram estudantes e pais para a criação do modelo. A dupla fez parceria com o designer Marcelo Rosenbaum e tiveram sucesso ao criar um internato que fosse convidativo e confortável para as crianças. Os arquitetos estudaram o local e fizeram um projeto aproveitando os recursos disponíveis na área. A obra das moradas infantis lá é uma obra extremamente bem executada, tem um entendimento muito interessante do local, tem uma relação de um programa que é um programa social. Então, acho que essa temática de ser uma moradia social para essas crianças, enfim, numa condição bastante complexa, acho que isso pesou bastante. E a nossa resposta, que foi uma resposta também muito pautada no que é a arquitetura, entendida como o que é a arquitetura brasileira, mas com um outro olhar, entendendo esses materiais de uma outra forma, na estrutura de madeira, é algo que nos acompanha faz muitos anos. A obra foi entregue em janeiro de 2017, depois de 12 meses de projeto e 14 para construção. De lá para cá, o projeto já rendeu ótimos resultados. Os alunos tiveram um desempenho melhor no vestibular, então foi o melhor ano da escola de alunos que ingressaram na universidade, então isso por si só já é uma notícia fantástica, porque toda essa arquitetura é para isso, para dar uma condição melhor para eles de vida e com uma consequência, uma calma e um melhor desempenho acadêmico. Nos agradecimentos, durante o recebimento do prêmio, Gustavo dedicou o prêmio também a todos os professores da UFPR, que foram importantes para a formação deles como arquitetos e como profissionais com uma visão crítica de mundo. A UFPR propiciou um curso amplo. Para mim, as ciências sociais foram super importantes, como entendimento filosófico da vida, como ferramenta crítica, e isso eu tive meu primeiro contato foi, de fato, na universidade. Então, eu acho que nessa visão crítica de mundo, que está sempre constante em mudança, a Federal teve um papel fundamental nesse entendimento. O fim de ano está chegando e o melhor jeito de curtir a cidade é aproveitar gastando pouco. Então, se você vai ficar em Curitiba no próximo final de semana, vale a pena dar uma olhada na nossa agenda cultural. Confira! Nessa sexta-feira, a Cinemateca de Curitiba exibe o documentário Jardins de Marseille, da documentarista francesa Justine Bourgeois. Com direção de Isabela Rau, a produção busca examinar um fenômeno curioso, edifícios luxuosos batizados com nomes estrangeiros. A partir das entrevistas com os moradores destes prédios, Justine traz ao público um microcosmo da sociedade brasileira. A Cinemateca fica na rua Presidente Carlos Cavalcante, número 1174, no São Francisco. E o melhor, tudo de graça. De terça a domingo, a Praça do Circo recebe o Circo Zanchettini, um dos mais tradicionais da cidade. O espaço, criado pela Prefeitura de Curitiba, foi inaugurado no início do mês, e faz parte de um programa que oferece espaços públicos de forma gratuita para espetáculos itinerantes. De terça a sexta, as apresentações acontecem às 8h30 da noite. Já nos finais de semana, os horários variam. Por isso, fique de olho. Mais informações você encontra no www.fundaçãoculturaldecuritiba.com.br. As atividades no sábado ficam por conta da criançada. A Casa da Leitura Miguel de Cervantes recebe uma roda de contação de histórias com textos populares da literatura infanto-juvenil. O evento faz parte do programa Curitiba Lê, e acontece aos sábados, às 11h da manhã, nas casas de leitura espalhadas por Curitiba. A entrada da atividade é franca. O Natal está quase chegando, e a colônia mais italiana de Curitiba já se prepara para esta data tão importante. A Rua da Cidadania de Santa Felicidade recebe uma exposição com presépios confeccionados por artistas regionais, uma ótima opção para passar o final de semana em clima natalino. A exposição acontece até o dia 6 de janeiro, de segunda a domingo, com entrada gratuita. A Regional de Santa Felicidade fica na Rua Santa Bertila, Boscardim, número 213. O FPR Notícias de hoje fica por aqui. Você pode acompanhar essa e outras edições lá nas nossas redes sociais. Eu e a equipe de jornalismo da UFPR gostaríamos de agradecer a companhia e a audiência em 2018, e desejar um excelente fim de ano para você, e um 2019 ainda mais produtivo e feliz. Nosso Jornal retorna em 2019. Um abraço e até a próxima.